Canal Duplo Imitando apresenta! As gaivotas apanham mais uma vez! E você, já criou o seu jogador no Futebol Team? Então entre para o time do nosso canal! É só ir no seu perfil e procurar por Duplo Imitando FC. Para quem ainda não conhece, o Futebol Team é o melhor jogo de gerenciamento de futebol online e gratuito. E tem promoção de carnaval na loja do jogo, galera! Por apenas R$ 26,90 você ganha 800 créditos, 5 chaves premium e 5 pacotes de carnaval. Eu já estou aqui evoluindo meu jogador com os créditos da promoção. Futebol Team é fantástico, galera! Então não perde tempo! Entra no link que está na descrição, entre para o nosso time Duplo Imitando FC e seja o melhor! Recado dado, agora vamos para o vídeo! Chora, gambasada! Nem tem mais chance de libertadores! Já o Flamengo está na cola do líder! Eita, que o negócio está pegando fogo! E já começou quente com o gol do Flamengo! O Valderrama da Gávea faz 1x0! Levar gol no início do jogo só não é pior do que levar uma topada com o dedo mindinho! E continuaram encurralando os gambá! E quase que chegavam no segundo gol, Chico! Bruno Henrique sobe mais que o helicóptero na água dourada e explode o travessão! Desce daí, ô Bruno Henrique! E não é que o Corinthians empatou? Léo Natel, o nome da fera! Como, João? Léo Natel! Ah, eu entendi, hein? Bratel! E o jogo estava sempre assim, né, João? As gaivotas faziam a graça, mas voltavam a levar pressão! Até que o Corinthians chega junto! E quase empata com o Muriçoca! É mosquito! Quero saber se não chupa sangue do mesmo jeito! Aí dentro! E já dizia o manco da perna esquerda descendo de tirolesa! Quem não faz? Leva a chibatada! Gabigol bota pra dentro! Mas esse lance foi polêmico, Chico! O Bandeirinha deu impedimento, mas o Vá teve que entrar em ação! Não estava mesmo não, João! A frieira do dedo mindinho do pé direito do jogador do Corinthians dava condição! E na sequência, o chifre de Gabigol estava atrás da linha da bola! O gol foi legal! E o juiz confirmou! O Flamengo quase fez outro com o Gabigol! Se fosse Vitinho, tinha feito! Feito raiva! Aí os gambá tiveram esse lance curioso, Chico! Parecia Guga jogando tênis! Aí depois Leonatel meteu a cipuada! Mas a bola foi bater lá na arena de Pirona! Bonito foi o gesto de Vitinho nesse lance, João! Ele humilhou o jogador do Corinthians! Aí teve pena e desistiu do gol! O Flamengo tentou ampliar no finalzinho com o Pedro Queixada, mas ficou nisso! Dois a um! A gambazada estava mais triste que menino perdido sentado no meio fio! É, a gente teve que segurar o ataque do Flamengo, que é mais ligeiro que enterro de pobre! E vamos continuar na luta, que pelos cálculos do Luxemburgo, podemos ter dez vagas na Libertadores! Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a galera!